Vem, 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 vem Ela se amarra quando vê, ela pede toda hora Ela se amarra quando vê, ela pede toda hora Essa cachorra mó piranha, safada filha da Não vale o peru que chupa, mas tu chupa direito Então tu chupa devagar, chupa sem botar o dente pra não me machucar Se for chupa, chupa mesmo, mas vem se chupa direito Bota a boca na piroca, piranha chupa sem medo Piranha chupa sem medo Piranha chupa sem medo Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar então pensa, mas chupa minha rola Quer pensar então pensa, mas chupa minha rola Reflete com o pau na boca 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 Chupa, chupa, chupa Entrei na mente, ó Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, i, mamô I, i, mamô Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, i, mamô I, 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 mamô DJ Luquinha Moleque foda pra caralho Moleque foda pra caralho Vem, vem, vem 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 Vem, vem